Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler a parte moral e exortativa da Carta aos Efésios, que é a leitura proposta ontem na liturgia dominical. No capítulo 4, no versículo de 1 a 6 e no versículo 20, Paulo apresenta as normas que devem reger as relações familiares. De forma especial, Paulo refere-se aos deveres dos esposos, seguramente porque vê na sua união uma figura da união de Cristo com a sua igreja. Trata-se de um dos temas mais importantes da teologia desenvolvida na Carta aos Efésios. Ouçamos o texto, capítulo 5, versículo de 21 a 32. Irmãos, sedem submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, para a apresentar a si mesmo como igreja cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem os maridos amar as suas mulheres com os seus corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém, de fato, odiou jamais o seu corpo. Antes, o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo, à igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher e serão dois numa só carne. É grande este mistério, digo, em relação a Cristo e à igreja. Este texto começa com um princípio geral que deve regular as relações entre os diversos membros da família cristã. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. O ser submisso expressa aqui a condição daquele que está permanentemente numa atitude de serviço simples e humilde, sem deixar que a sua relação com o irmão seja dominada pelo orgulho ou marcada por atitudes de prepotência. A expressão no temor de Cristo recorda a nós que o Cristo do amor, do serviço, da partilha é o modelo, o exemplo que devemos ter sempre diante dos nossos olhos. Depois, Paulo dirige-se aos vários membros da família e propõe-lhes normas concretas de conduta. Às mulheres, Paulo pede a submissão aos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo. A submissão de que Paulo fala deve ser sempre entendida no sentido do amor e do serviço e não no sentido da imposição, da dominação, da escravidão. Aos maridos, Paulo recomenda que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não se trata de um amor qualquer, mas de um amor igual a de Cristo pela sua comunidade, isto é, de um amor generoso e total, que é capaz de ir até ao dom da própria vida. Para o apóstolo Paulo, portanto, o amor dos maridos pelas esposas deve ser um amor completamente despido de qualquer sinal de egoísmo e de prepotência. E deve ser um amor cheio de solicitude, que se manifesta em atitudes de generosidade, de bondade e de serviço, que se faz dom total à pessoa a quem se ama. E aqui, São Paulo desenvolve a sua reflexão teológica da relação entre Cristo e a igreja, para depois tirar da rio as devidas consequências para a união dos esposos cristãos. Cristo santificou a igreja, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida. Há aqui, claramente, uma alusão ao batismo cristão, pelo qual Cristo edifica a sua comunidade e a purifica do pecado. O batismo é um momento em que Cristo oferece a vida plena à sua igreja e em que a igreja se compromete com Cristo numa comunhão de amor. A partir deste momento, Cristo e a igreja formam um só corpo. Como Cristo e a igreja formam um só corpo, do mesmo modo, marido e mulher, comprometidos numa comunidade de amor, formam um só corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher e serão dois numa só carne. A expressão uma só carne, que São Paulo aqui usa, não alude só à união carnal dos esposos, mas a toda a sua vida conjugal, feita de um empenho cotidiano na vivência do amor, da fidelidade e da partilha de toda a existência. Este paralelismo estabelecido por Paulo entre a união de Cristo e da igreja e o amor que une os esposos dá um significado especial ao casamento cristão. A vocação dos esposos é anunciar e testemunhar, com o seu amor e a sua união, o amor de Cristo pela sua igreja. Dito de outra forma, a união dos esposos cristãos deve ser, aos olhos do mundo, um sinal de um reflexo do mistério de amor que une Cristo e a igreja. O compromisso com Jesus e com a proposta de vida nova que Ele veio apresentar mexe com a totalidade da vida do homem e tem consequências em todos os níveis da existência. Antes de tudo, no nível da relação familiar. Para o discípulo de Jesus, o espaço da relação familiar tem de ser também o lugar onde se manifestam os valores de Jesus, os valores do reino. Com a sua partilha de amor, com a sua união, com a sua comunhão de vida, o casal cristão é chamado a ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua igreja. O Conselho Vaticano II, na Gaudium et Spes, afirma que os esposos, feitos à imagem de Deus e estabelecidos numa ordem verdadeiramente pessoal, estejam unidos em comunhão de afeto e de pensamento e com muita santidade, de modo que, seguindo a Cristo, princípio da vida, se tornem pela fidelidade do seu amor através das alegrias e sacrifícios da sua vocação, testemunhas daquele mistério de amor que Deus revelou ao mundo com a sua morte e ressurreição. Para o apóstolo Paulo, o amor que une o marido e a esposa deve ser um amor como o de Cristo pela sua igreja. Desse amor devem, portanto, estar ausentes quaisquer sinais de egoísmo, de prepotência, de exploração, de injustiça. Deve ser o amor que se faz doação total ao outro, que é paciente, que não é arrogante nem orgulhoso, que compreende os erros e as falhas dos outros, que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para Paulo, o amor que une a esposa e o marido deve ser um amor que se faz serviço simples e humilde. Não se trata de exigir submissão de um a outro, mas trata-se de pedir que os crentes manifestem total disponibilidade para servir e para dar a vida sem esperar nada em troca. Trata-se de seguir o exemplo de Cristo que não veio para afirmar a sua superioridade e para ser servido, mas para servir e dar a vida. O matrimônio cristão não pode tornar-se uma competição para ver quem tem mais direitos ou mais obrigações, mas uma comunhão de vida de pessoas que, a exemplo de Cristo, fazem da sua existência uma partilha e um serviço a todos os irmãos que caminham ao seu lado. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.